Os processos de acabamento, principalmente com tinta e verniz, geralmente geram muitas dúvidas. E uma das mais frequentes que eu tenho aqui é, eu posso aplicar verniz PU sobre seladora nitrocelulose? Bom, nenhum fabricante ou nenhum técnico irá falar pra você que isso é possível ou que pode fazer. Mas na prática, isso pode ser feito, ainda que existam riscos da seladora soltar. Principalmente quando a gente fala em aplicações em madeira mais duras. Por quê? Porque a seladora não vai penetrar tanto naquela madeira, então vai ficar uma camada superficial. E a seladora, assim como o verniz nitrocelulose, ele reage quando tocado com um solvente. Ou seja, 5 anos depois, 10 anos depois, se você despejar uma lata de tíner, despejar um pouco de tíner ou de solvente compatível sobre esse material, ele amolece ou pelo menos reage drasticamente. Diferente, por exemplo, de um verniz PU, que ele é um verniz que cria uma camada plástica. Uma vez polimerizado, ele está definido. Então o que acontece? Quando você vai aplicar uma demão de verniz PU sobre uma peça que já tem um verniz ou uma seladora nitrocelulose, o solvente que está nesse verniz, ele vai provocar uma reação nessa base, ou seja, na seladora ou nesse verniz nitro que está embaixo, que vai tentar evaporar de novo. Só que o verniz vai criar uma camada plástica impedindo que aquele solvente que agiu com a seladora evapore, ficando ali uma camada que pode ficar frágil até amolecida e soltar. Para visualizar esse processo, ele equivale a você pegar uma panela de água fervente e colocar uma tampa sobre ela. As gotículas de água não vão conseguir sair e toda aquela tampa, a parte de baixo da tampa vai ficar cheia de gotículas. Então é exatamente isso que acontece. Quando você aplica o verniz PU sobre esse nitrocelulose, vai gerar vapor que vai ficar preso entre as duas camadas. E como que eu posso fazer para reduzir os riscos? A primeira e segunda de mãos de verniz PU, você vai apenas fazer um empoerado. O que a gente chama de empoerado é quando você dá uma camada realmente muito fina e que ainda deixa até falhas mesmo. Não tem problema. Então, isso por quê? Porque você vai fazer com que esse verniz PU, ele venha criando uma proteção sobre essa seladora nitrocelulose para que na terceira de mão, ele realmente receba um verniz para começar a dar acabamento. Então, qual o objetivo prático disso? É que nessas duas primeiras de mãos, você vai criar uma espécie de tela que permite que os vapores do solvente saiam, mas impede que o verniz, que ainda está líquido, de penetrar e atingir realmente esse fundo. Essa é a melhor forma, mas ainda ressalto, o risco de decapar existe. Então, é preciso ter ciência disso para que não haja nenhuma surpresa. Então, nem sempre vale a pena o risco. Se for uma peça nova, eu pessoalmente aconselho ou usa só verniz PU ou compra um fundo PU transparente. Vale muito a pena. A economia de dinheiro nem sempre vale esse risco. Mas se você pega já uma peça e você quer dar um trato na peça, quer melhorar a estética dela, talvez até valha a pena. Dá uma boa lixada, limpa, faz todo o trabalho e depois faz essas etapas de aplicação que eu falei. Bom, gente, espero que tenha ficado claro, que tenha sido de fácil compreensão essa resposta e que isso ajude vocês. E cada um agora avalie os riscos e se realmente vale ou não a pena, no seu caso, fazer esse processo. Tá certo? É isso. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.